Sr. Presidente, o Superior Tribunal de Justiça julga nesta quarta, agora à tarde, a ação penal 814-215 para condenação a seis anos e nove meses do governador Valdez Góes, do Amapá, pelo crime de peculato. No seu segundo governo, descontava o empréstimo consignado dos servidores, mas não pagou 300 milhões aos bancos. No atual governo, já desviou 200 milhões. Os servidores não tiveram reajuste, estão com salários parcelados e o nome sujo na praça. Ele mentiu e quebrou o Estado para se reeleger. Os serviços estão desmontados. O déficit é de 1 bilhão e 500 milhões nas contas. A receita até o fim do ano é somente de 700 milhões. O Amapá confia na Justiça para dar fim a essas monstruosidades. Obrigada, Sr. Presidente.